Mãe, o que é que tu tá fazendo aqui na frente do motel? Homem é minha mulher que entrou aí com o cara. Vixe! Quer ganhar cem reais pra ir buscar ela lá dentro? Na hora! Ei, rapaz, ei, ei, rapaz, que isso, homem? Que violência é essa? Ela merece, rapaz. Como é que pode deixar o marido em casa e vir pro motel com o outro? Ô, mas essa ainda é minha mulher, não! Eu sei, essa aqui é a minha, a tua eu vou buscar agora. Segura aí!